Música Bom, uma questão também bastante frequente é a gente tentar olhar os tipos de conflitos que a gente tem no dia a dia. E aí uma maneira de olhar essa classificação é pensar naqueles conflitos mais internos ou do meu departamento, da minha secretaria, da minha área. Ou aqueles que a gente poderia classificar como externos, com agente externo, com alguém que não pertence àquele meio ambiente. Antes de qualquer coisa é um conflito. E a gente já conceituou, conflito é uma diferença, uma divergência que precisa ser resolvida. A diferença principal é que na dinâmica interna de uma organização existe mais informação, mais intimidade. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque eu posso entender melhor as diferenças, entender melhor as nuances, respeitar mais os interesses. E isso pode ser ruim porque eu sei os calos que eu posso pisar. A gente conhece, e eu acho que um exemplo bacana para a gente falar das questões internas é o que a gente vive em família. A gente conhece bem as pessoas e isso pode ser usado a favor ou contra o conflito. Se a gente quiser colocar lenha, colocar pimenta num conflito familiar é muito fácil, porque você sabe onde pisar. Então isso nos conflitos internos também são mais frequentes, porque a gente conhece mais as pessoas. Há uma intensidade de convivência maior. No externo, a primeira questão é que a gente fica um pouco mais cego. A gente não sabe exatamente com quem que a gente está lidando, com os interesses que a gente está lidando. Então, por exemplo, os conflitos externos já exigem um planejamento maior para que justamente eu possa estudar, me preparar mais para aquela determinada situação. entender quem é o interlocutor, quais são suas motivações, quais são seus interesses. Mas, no fundo, é uma negociação, é um conflito e que precisa ser resolvido com técnica, respeitando como a gente colocou nessa parte essas diferenças. Música Legenda por Sônia Ruberti